Música Resumvida da pedra do poste Da pera se denombrou Em um tempo não muito distante Sua história se começou E da pera mais tarde seria E o progresso iria chegar O bordeiro e trabalhador Suas terras iria a vitória Resumindo para todos nós E a história só vem confirmar Resumindo para todos nós E a história só vem confirmar